Música Domingo, dia 31 de maio do ano de 2020 Chegamos ao final de mais um mês que pra mim foi muito abençoado, onde eu fui muito feliz Tive muitas conquistas e Deus graças a Ele me abençoou bastante Pela infinita misericórdia dEle, porque merecedor nós não somos Mas o mês acabou e eu tenho muitas florações legais pra mostrar pra vocês Muitas coisas interessantes Então nós começamos mais um vídeo aqui do meu orquidário no mês de maio Pra trazer pra vocês amigos um conteúdo bem bacana Sobre o que que acontece durante todo o mês e o que que vem acontecer no próximo Bom, em vídeos anteriores eu mostrei algumas florações pra vocês aqui De Catlea Gutata Alba Muitas Valkirianas Híbridos de Catlea Tudo aquilo que me desperta bastante a atenção, brilha aos meus olhos E de um perfume muito maravilhoso Esse vídeo pra vocês está sendo gravado no horário de meio-dia Então o sol está assim, olha Metade do orquidário já virando Hoje pela manhã eu fiz uma live no Instagram Marco Junior Orquídeas Onde eu convido você que está me assistindo pra estar comigo Onde eu mostrei muita floração Passeei por aqui apresentando dicas de cultivo Bastante coisa pra todo mundo que está lá comigo Terminado essa live no Instagram Fiz alguns afazeres aqui em casa E aqui estou no YouTube com todos vocês O que que eu falo pra vocês de tudo isso, gente? Primeiro que eu sou muito feliz por todos vocês na minha vida É muito bom estarmos juntos aqui conversando bastante E eu quero conversar com vocês Sobre o que que aconteceu nesse mês Nesse mês nós tivemos floração de algo que pra mim foi inesperado Eu sei que a Catlea gutata alba Que é essa que está aqui atrás Eu vou chegar até pra frente aqui Floresce um pouco depois Das plantas tipo Mas pra mim foi uma surpresa ver essa planta aqui florescer Porque eu achava que já tinha acabado a época das gutatas, né Que é mês de final de fevereiro, março, abril, assim E quando eu vi essa floração aqui eu fiquei encantado Essa, muitas outras aqui ao meu redor também Planta pequenininha Que eu já apresentei pra vocês vídeo aqui de como que tudo acontece Olha só, já está até passando floração dela Não é mesmo? Olha o tamanho dessa planta aqui Em comparação a essa outra aqui do lado que é gigante, ó Bem pequenininha, né Muito interessante mesmo essa floração Que dá gosto de cultivar Porque o perfume dela Me lembra bastante um sabonete de coco Se você tem Catlea gutata em casa Me fala se vocês lembram disso também Aqui ainda tem botões pra abrir, ó Estão vendo esses botões aqui que vão abrir ainda? Olha, essa outra frente aqui abriu depois Tem três frentes de floração essa planta Então notem vocês o seguinte Aqui, uma coisa bem interessante que eu observei É que por que as gutatas albas florescem depois Das tipos terem florescido bastante tempo depois Antes, né, no caso As Catleas gutatas albas, por serem albinas Assim como outras espécies também Elas esperam esse momento um pouco mais frio Sem tanta insolação, muito calor Pra florescer É igual pessoas que possuem albinismo Já viu uma pessoa albina que tem a pele muito clarinha Cabelo claro, olhos Tem que usar chapéu, protetor solar Muitas coisas assim Com as orquídeas albas também funciona dessa maneira Elas não suportam a exposição direta ao sol Então é mais vantajoso e é mais prático mesmo Cultivá-las num pouco mais afastada de toda essa luz E é diferente orquídea alba de orquídea com floração branca Por exemplo, as braçávulas Essa é uma braçávula nodosa que está florida hoje aqui no meu orquidário Eu amo essa floração, olha Ela é toda desengonçada, vamos chamar assim Com esses labelos bem grandes, olha só Posicionados Está aqui numa casca de peroba Super enraizada Bonita de mostrar, né? Se você quer saber sobre como cultivar braçávula Na nossa playlist aqui Cultivo de espécies de orquídeas Tem um vídeo somente sobre as braçávulas Pra você não ter dúvida alguma sobre como cultivar E aí andando pelo orquidário Mostrando tudo o que eu vou fazer agora pra vocês Eu também mostro mais uma floração Que se parece com flor branca Mas que não é, semi-alba, né? Até tropecei ali numa orquídea agora Essa que eu vou apresentar pra vocês É uma Catlea valqueriana semi-alba Olha aqui Está hoje com seu terceiro dia de floração Gente, é uma planta muito especial Tão especial que na etiquetinha dela está escrito coleção Muito bonita mesmo, olha só Muito plana Labelo muito bonito Está aqui brilhando no sol De um conjunto bem legal Planta aqui de primeira floração Então está... Primeira não, perdão Segunda floração Ficou pra coleção porque já floresceu, né? Com seu labelo bem grande Muito bem armada, posicionada Vou colocá-la aqui no sol Pra dar uma ênfase pra essa floração Que é bem incrível Que vocês vão gostar de ver Olha isso, gente É linda ou não é? Muito bonita Labelo incrível Está brilhando aí no sol O que eu gosto bastante de observar e falar pra vocês É a planicidade das flores Então é algo que chama bastante atenção mesmo E esse coloridinho dos lóbulos laterais que envolvem esse narizinho pintadinho Olha que luxo É o que chama bastante atenção mesmo Plantas que não ocupam tanto espaço É bem bonito de notar E aí observando tudo o que está por aqui Olha como que é interessante as coisas acontecerem Aqui eu tenho um arranjo maravilhoso de sofronite cernua Bem grande mesmo Então tem flor aqui Flores aqui Olha só É um conjunto de floração bem incrível Por todo esse conjunto aqui tem floração E aí a gente fica contra o sol A favor do sol É difícil um pouco notar tudo isso Mas eu gosto de me posicionar bem Para mostrar a vocês todas as belezas que eu estou vendo aqui É um conjunto bem bonito, né? Sobre a sofronite cernua O que eu falo para vocês É uma planta que foi nomeada catleia há algum tempo Mas eu vou dizer para vocês o que eu penso disso Olha que floração espetacular E agora enquanto vocês observam isso Eu vou virar a câmera para eu falar para vocês Eu me chamo Marco Júnior Há 30 anos Minha idade Então se a partir de hoje Definirem que meu nome se chama Alfredo Por exemplo Eu não vou me acostumar a me chamar de Alfredo Meu pai, minha mãe, alguém me chamar de Alfredo Eu vou me reconhecer por Marco Júnior Eu vejo esse exemplo a ser seguido pela sofronite cernua Os botânicos resolveram chamar de catleia Tem gente que quer chamar de catleia Tem gente que não se importa tanto Eu sou uma dessas pessoas que não me importo tanto Por quê? Porque eu cultivo flores Eu cultivo orquídeas Acho todo mundo muito belo E se eu quiser cultivar histórias Se eu quiser cultivar bibliografia E muitas outras coisas Eu vou comprar livros Como eu gosto de flores Se você quiser chamar de orquídea laranjinha Se você quiser chamar de orquídea vermelha Orquídea de flor pequena Eu vou entender da mesma maneira E vai todo mundo ficar super bem com isso Já é um costume chamar ela desse nome Sofronite cernua Eu não consigo olhar e chamar catleia Mas se você consegue Viva muito feliz E a gente continua amigo como sempre fomos Ok? Essa é só para vocês saberem o que eu penso sobre isso Porque muita gente me questiona Marcos, é sofronite ou é catleia? Aí eu falo, é cataceto Chama como você quiser Lógico que tem pessoas que valorizam muito os termos botânicos Termos botânicos aí na nossa vida Que se importam muito com isso Mas aquilo que é mais comum Mais corriqueiro Eu não sei porque que mudam ou não É um aprendizado que eu não quero que vocês tenham De uma maneira primordial Porque pode ser que confunda vocês E o cultivo de orquídeas tem que ser uma coisa bem fácil Bem simples, não é mesmo? Então por falar em simplicidade Eu vou andar aqui agora Opa, giro na câmera Porque eu quero mostrar umas florações Que já estão passando nesse mês de maio Que já foram mostradas e tudo mais Mas que eu vou mostrar de novo agora Para vocês verem isso daqui E temos muitas orquídeas que ainda vão florescer Olha só, botões por aqui Mas eu vou mostrar para vocês agora A diferença de floração de semialbas Preste atenção nesses detalhes Eu sou o Marco Júnior Criador do canal no YouTube E perfil no Instagram Marco Júnior Orquídeas E convido você agora A acessar o meu site www.marcojuniororquideas.com.br E adquirir lindas plantas para a sua coleção Eu vou dar o exemplo para vocês Dessa catleia valquiriana Que já está aqui acabando a floração Já pegou chuva e tudo Notem esse labelo Estão vendo como que ele é clarinho Estou mostrando aqui na sombra Para não ter interferência do sol Um labelo bem clarinho aqui, não é? Essa outra semialba aqui do lado Vocês já podem observar Esse labelo bem escuro Estão vendo aqui um labelo bem escuro? Tem até uma aranhazinha aqui passeando, né? Vai ficar aí Um labelo bem escuro E um labelo bem claro Em plantas que são semialbas Olha que interessante isso Essa eu chamei de semialba suave Estão vendo? E aí cabe Tem até formiguinha aqui Cabe como vocês quiserem chamar Aqui desse lado Também tem uma catleia valquiriana suave Mesma maneira, estão vendo aqui Iniciando sua floração E do lado dela Infelizmente, olha Um botão que não vai florescer Ficou amarelo Eu até posso quebrar aqui Com algum cuidado Pronto, destaquei Esse botão não abre mais Poxa, Marcos, que triste É, gente, é triste Mas acontece no meu orquidário E tende a acontecer no de vocês também Mas a planta continua aqui É um corte que foi feito Está enraizado aí Florescendo E olha como que é bonito Primeiro dia de floração Flor ainda verde Mas olha, gente Que labelo bem clarinho É lindo de se ver, não é mesmo? Aqui Eu já mostrei a vocês Esse híbrido de catleia Registrado aqui, né? Identificado Que está acabando a floração já Mas que nesses vídeos anteriores Aqui no canal Já mostrei bastante Também apresentei a vocês Olha, plantio de seedlings Assim Né? No angelim pedra Também mostrei Na Paraju Que são aquelas ripas Que estão ali Que eu até vou circular O orquidário agora Para mostrar a vocês de novo E algo muito bonito Que eu gosto de ver sempre É o enraizamento das orquídeas No qual eu sempre falo para vocês Para a gente preservar ao máximo Cuidar Porque a raiz da orquídea É a vida dela Então é muito bonito ver isso daqui E aquela coisa, né? O cultivo das orquídeas em madeira Dá muito resultado Olha só vocês Como que é bonito ver isso Muito enraizamento As orquídeas vivem muito bem Não tem aquele perigo De encharcar as plantas Molhando bastante em vaso plástico É uma coisa mais simplificada É um cultivo mais tranquilo Que você vai ter E vai somar muitos resultados No seu orquidário sim Com certeza E tem muita planta aqui Acabando floração Que eu já mostrei Olha só gente Essas hastes aqui Da minha chambor Que é ondulata Olha só como é que crescem Crescem, crescem E não terminam de crescer Para a floração Olha só Estou balançando a haste Quando florescer Vai ser algo incrível De ser notado Bonito, não é mesmo? Tendo mostrado para vocês Tudo isso aqui Referente a floração E dica de cultivo Das orquídeas Eu agora apresento Uma beleza Muito, muito encantadora Para todos vocês Amigos Eu apresento para vocês Aqui nesse vídeo Para todo mundo Que me acompanhou Até o final desse vídeo O nosso novo mascote Aqui no orquidário E fazendinha Marco Vilner Orquídeas Marco Vilner Fazendinha Os meus dois canais Aqui no YouTube Eu espero que vocês Estejam comigo Muito conteúdo Sobre esse Loris Bornel Vocês vão encontrar No meu canal Marco Júnior Fazendinha E também no meu Instagram Marco Júnior Orquídeas O que falar Dessa linda ave Que chegou Para a gente Aqui em casa Na sexta-feira A noite Esse é o Loris Bornel Uma ave exótica Das ilhas de Bornel Tendo suas populações Na Austrália Que é uma ave Que está aqui Olha Mostra o pezinho Loris Com a sua Anilhazinha de identificação Ave exótica Bem pet Lindo Maravilhoso Não é uma ave silvestre Então não necessita De registro Embama Algo do tipo Mas sim De nota fiscal Representação De um criadouro Que comercializa E que reproduz Essas espécies É uma ave Que come papinha E se alimenta Naturalmente De néctar De flores De frutas Somente lambendo Porque a língua É uma escovinha Então necessita De papinha E de muita atenção É o nosso Novo ou nova Mascote aqui Porque eu ainda Não sei o sexo Desse bebê De quatro meses Apenas Mas assim que souber Vou vir contar Para vocês Com certeza É muito dócil Muito mansinho E olha Eu convido vocês A estarem comigo No Instagram Marco Orquídeas Para ver muitos stories E muitos videozinhos Dessa bela ave Maravilhosa aqui Eu estou apaixonado E vocês Gostaram de ver Esse lindo Loris Bornell aqui? Fantástico né? Gostaram de ver esse vídeo Com muita informação De dicas de cultivo De orquídeas O meu orquidário Nesse mês maravilhoso De muitas bênçãos Essa ave maravilhosa aqui E essa roseira Incrível Que eu estou apaixonado Eu espero que vocês Tenham gostado Bastante E depois de me ouvirem Falando muito aqui Sobre tudo isso Deixa que eu leia vocês também Deixa aqui embaixo Um comentário Nesse vídeo Para que eu saiba O que você mais gostou De ver Quais são as suas dúvidas O que você tem aprendido Comigo aqui O que você pode me ensinar Também Para que melhore Meu cultivo de orquídeas E lógico Nós vamos juntos Por muito tempo Aqui no canal Cultivar lindas plantas Ver muitas florações E vocês vão acompanhar O crescimento Dessa ave maravilhosa aqui Que é o meu amorzinho Do momento Vamos nos ver No próximo vídeo Então se você gostou desse Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você me viu Pela primeira vez Se você não se inscreveu ainda Porque para mim Vai ser um privilégio Ter sua amizade E dividir momentos Da minha vida Porque isso aqui Eu vivo E a gente vai se ver Bastante Nos próximos vídeos Tchau, tchau Fiquem todos vocês Muito bem